Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna, mercado da bola aquecido, faltam três dias contando com hoje pra fechar a janela de transferências e parece que as coisas começaram a andar no esporte. Esporte, voltou a conversar com o Romarinho, isso aqui é uma informação que um repórter de credibilidade trouxe no nosso estado e apareceu o nome do Guilherme, mas não apareceu como de fato ainda algo que está sendo negociado, nada disso, apareceu o nome do Guilherme como algo mais interessante do que o Romarinho. E também saiu atualizações sobre o Jajá, será que o Jajá pode vir pro esporte ainda? Vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, vou detalhar caso por caso, ideia por ideia. Vou colocar o corte aqui do NE45, que trouxe aí essa opção do Guilherme, não é a informação, é a opção do Guilherme, deixando muito claro o início do vídeo aqui pra ninguém ficar chateado. Vou explicar tudo pra você direitinho as opções e vou dar óbvio a minha opinião sobre isso. Mas antes de mais nada, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, deixa o teu like, que a gente tá começando a nossa saga pra chegar a 46 mil inscritos e eu queria muito, na primeira semana de agosto, bater isso. Então se você puder me ajudar, cara, te escreve que você não vai se arrepender, aqui é conteúdo diário, irmão. Aqui sai a informação que a gente já traz pra vocês. Então, dá essa moral pra gente aí, te escreve, ativa o sininho, deixa o teu like. E outra coisa, jovem, você quer ali tentar faturar uma grana? Você pode conseguir isso com a Pixbet, que é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra a melhor descotações, saque mais rápido, premiação você recebe, tem empresa aí que trava o site, só no que eu não vou nem falar, né? Mas você sabe que tem empresa assim, na Pixbet é diferente, tem credibilidade, é uma empresa que honra com seus compromissos. Então, cara, eu sempre falo e você nunca clica. Então, clica no link da descrição, clica agora você mesmo que ainda não clicou. Conhece o site, cara, conhece o site, vê lá como funciona, tiver uma graninha sobrando, bota lá 5 reais, 5 reais, faz as tuas apostas, depois volta aqui e me fala se não foi bacana. Lembrando, você tem que ser maior de 18 anos e, claro, você vai usar uma grana que não comprometa o orçamento financeiro da tua família, tá bom? Corre agora, faz o teu cadastro na Pixbet. Bora lá, meu querido, sem perder muito tempo, tá? Primeiro vamos falar logo direto aqui sobre o Romarinho, tá? Porque o Romarinho, a gente tinha informação de que o Romarinho, ele tinha rejeitado vir pro esporte. Ele queria ficar no Fortaleza, o esporte inicialmente buscou uma conversa, mas o jogador, ele não queria sair do Fortaleza, só se fosse alguma coisa pra fora do país. Essas foram as primeiras atualizações que a gente teve com relação ao Romarinho. Só que, meu querido, segundo o repórter Antônio, que trouxe a informação, no finalzinho do dia ontem, as coisas começaram a mudar. Segundo o repórter Antônio, parece que o esporte voltou a conversar com o Romarinho e agora o cenário é diferente. Ele fala o seguinte no Twitter dele, tá? A tendência é que o atacante Romarinho, de 29 anos, seja pouco utilizado a partir de agora no Fortaleza, porque o Fortaleza fez mais algumas contratações, então, obviamente, o Romarinho foi ficando cada vez mais escanteado. Ele já tem oito jogos na Série A e não pode atuar por outro clube da competição. Conversas com o esporte Recife voltaram a acontecer nos últimos dias e caminho parece mais aberto. Ou seja, o esporte voltou a conversar e agora o negócio está sendo mais receptivo, né? Porque está vendo que não vai ter muito para o Romarinho no Fortaleza e, ao que tudo indica, não chegaram a ofertas do exterior. Houve um primeiro contato do esporte pelo jogador, mas existia a intenção dele e do staff dele, né? De aproveitar possíveis propostas do exterior. Não chegaram, tá? Janela de transferência fecha na próxima quarta-feira, dia 12. Ou seja, o segundo repórter Antônio, ele trouxe a informação aqui de que as conversas com o Romarinho voltaram e, dessa vez, estão mais abertas. Ou seja, o negócio já está andando. Eu sempre falo para vocês, quando inicia uma conversa dessa, geralmente tem um delay de informação, né? Quando chega para o repórter, já teve duas, três conversas na frente. Geralmente é assim que acontece, tá? E, falando no Romarinho, né? O próprio Fred, ele falou novamente sobre o Romarinho, o Fred Figueiru, a do ENE 45, né? E eles comentaram sobre uma outra hipótese. Porque o Guilherme, que jogou no esporte, que já foi muito especulado no esporte, desde que ele saiu em 2019 do esporte, né? No finalzinho, foi para fora do Brasil, depois voltou para o Grêmio, para o Fortaleza e sempre foi especulado no esporte. Eles falaram que seria uma opção mais interessante, até porque a torcida do Fortaleza não gosta muito do Guilherme. Então, dá uma olhada nesse corte aqui, tá? Para você entender o que é que eles falaram sobre isso. E eu volto para dar a minha opinião. Dá uma olhada aí. Pinhoca, é... Nesse cenário do Fortaleza, né? Que você já passou... Eu vi até a torcida aplaudindo, né? Quando... Quando sofreu o terceiro gol do Red Bull. Você citou essa substituição de Guilherme. E o Fortaleza trazendo, se reforçando. Está na pauta do esporte a tentativa de trazer o Romarinho nesses dois próximos dias. Dois, três próximos dias. Você acha que poderia bater Guilherme? Eu acho que poderia, sim. Mas aí, é muito mais... Porque Voivoda tem o tempo... Na visão de Voivoda, Guilherme está frente ao Romarinho, não é isso? Sim. Sim. Mas, eu vou pegar o caso do ano passado. O Voivoda insistia muito com o Matheus Jussa, que hoje está lá no Cruzeiro. Então, ele sempre justificava. Não, tem a questão posicional dentro de campo, tem a questão da movimentação. A maneira como eu gosto é que Jussa joga. E Jussa vivia jogando mal, fazendo gol contra e tudo mais. Internamente, o Fortaleza deve ter conversado. A suposição, não a informação. Suposição. O Fortaleza deve ter conversado com o Voivoda e disse Olha, vamos trazer um outro tipo de volante? Vamos emprestar o Jussa? Porque o ambiente para ele não está nada bom. Hoje, se eu fosse imaginar pela torcida, obviamente, Guilherme seria a escolha a ser sacado do elenco. Mas, para isso, teria que ter, primeiramente, essa mesma visão da torcida, ser da diretoria, a ponto de conversar com o Voivoda e dizer Vamos liberar o Guilherme, porque o clima não está legal para ele. Ele não vai conseguir desenvolver o futebol dele, porque todo lance que ele não conseguir êxito, vai ter vaia, vai ter crítica. Então, pouco importa se ele vai acrescentar ou não. Eu ainda acho o Guilherme mais útil do que o Romarinho. E eu sei que eu sou minoria, porque o bom pai da torcida prefere o Romarinho do que o Guilherme. Mas, nessa condição, eu só imagino essa possibilidade tal qual aconteceu com o Jussa no passado, que era também jogador mais acionado do que outros, por exemplo. Que o Hércules, por exemplo, era mais banco do que o Jussa, ali no campeonato do ano passado. E aí, depois, o Voivoda foi se convencer que o Hércules tinha mais qualidade, mas depois da saída do Jussa. Então, eu acho que vai sobrar para um deles, Fred. Eu acho que vai sobrar para um deles. Porque o esporte estava tentando, justamente, Barleta, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. A aquisição foi aquilo que a gente imaginou mesmo, estar seis milhões, particularmente, comentando daqui a alguns minutinhos. E aí, com a definição do destino de Barleta, o esporte, basicamente, a esperança do esporte agora de ter um reforço de qualidade está no Fortaleza. Basicamente. Basicamente. O nome é Romarinho, mas, diante desse seu relato, eu até cogitaria porque Romarinho, na primeira investida do esporte, não foi muito receptivo, digamos assim. Deixou claro que ele queria ficar, ter chances, brigar por espaço dentro da língua do Fortaleza. E o Guilherme tem uma relação muito, muito próxima com o esporte. Para sair de um cenário desse e respirar aqui no esporte, poderia. Agora, o salário dele é muito maior do que o de Romarinho. Aí teria que ter a participação do Fortaleza no pagamento e coisas do tipo. O salário do Guilherme é... É, lembrando que ele é do Grêmio e está emprestado para o Fortaleza, e eu acho que teria que também envolver o Grêmio nessa negociação também. Eu não sei se o Fortaleza já paga tudo, né, por exemplo. É, eu não sei como vai... Se o Fortaleza só paga um pedaço, aí já é mais fácil. É, mas eu acho que o Fortaleza acaba pagando, se não for todo, boa parte. Porque o Fortaleza hoje tem uma condição financeira suficiente para... Depois conseguiu a liberação do jogador. Pois bem, meus amigos, como vocês viram, né, cara? Eu acho que o Guilherme se torna uma opção até mais interessante do que o Romarinho. Pela identificação que ele tem com o clube, né, por ter mais experiência, por estar jogando mais do que o próprio Romarinho. Agora, a dificultadora é que, por ele estar sendo mais utilizado, acaba que ele se torna um jogador mais de confiança para o Voivoda do que o próprio Romarinho. Então, assim, é uma opção e as coisas podem mudar, como eu falei para vocês. Tudo pode acontecer nesse final de janela. Jogadores que a gente nem imaginava podem pintar no esporte. Vamos aguardar, porque de hoje até quarta vai ter muita informação e eu quero ver a tua opinião. Fala para mim, você traria aqui o Romarinho? Você faria um investimento maior para tentar trazer o Guilherme? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a tua opinião. E, é claro, qualquer informação, volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.